É senhora, perigo samba, é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão afavora Tudo demora de ser tão ruim Mas alguma coisa acontece E o quanto há dor em mim Cantando eu mando a princesa embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não enxergou O samba não vai morrer Fecha o dia ainda não caiu O samba é pai no Brasil O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora O samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão afavora Tudo demora, tudo demora em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Mas alguma coisa acontece O quanto há dor em mim Cantando eu mando a tristeza Embora Cantando eu mando a tristeza Embora Cantando eu mando a tristeza O samba, tudo demora em ser tão ruim Obrigado.